Luz da cor, no meio do quarto, me pegam dizendo adeus. Me vi com o céu no abismo, me diz de dizer adeus. Teu sabor, em beijos reparto, misturo desejos meus teus. Me vi com você no abismo, me diz de dizer adeus. Luz da cor, no meio do quarto, me pegam dizendo adeus. Me vi com você no abismo, me diz de dizer adeus. Teu sabor, em beijos reparto, misturo desejos meus teus. Me vi com você no abismo, me diz de dizer adeus.